Olá pessoal, seja todos muito bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria hoje gente vamos fazer um bolo de tapioca granulada na frigideira e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo tem gente que chama tapioca granulada, tem gente que chama tapioca de caroço mas eu vou mostrar direitinho a vocês qual que é essa tapioca muito simples gente, para fazer em uma tigela vou colocar a tapioca, a tapioca gente é essa aqui que a gente compra em supermercado vende também em sacolão, ou em feira-livra é essa aqui de carocinho, ela é bem durinha por esse motivo que a gente tem que hidratar ela coloquei já aqui a tapioca, vou colocar o leite que está em temperatura ambiente mistura aqui um pouquinho, já está todo aqui ó, junto, juntou já bem o leite, está bem misturado agora vou tampar isso aqui com um paninho de prato limpo e aguardar descansar aqui para hidratar vou marcar aqui o tempo direitinho e falo para vocês já passou aqui o tempo gente, já hidratou a nossa tapioca, olha como que ela fica chupou aquele leite todo e ficou assim ó aqui ficou 20 minutos aqui hidratando agora vou reservar aqui num cantinho enquanto vamos aqui bater o nosso fazer a misturinha aqui aqui na tigela eu vou colocar o açúcar manteiga e a manteiga que é bem pouquinho, estou medindo em colher de sobremesa aí vou colocar aqui, aí vem um com fuê e vou misturar isso aqui um pouco tudo muito simples, fácil de fazer deu vontade de comer aquele lanchinho da tarde ou mesmo um cafezinho da manhã isso aqui é uma beleza para a gente estar merendando aqui agora gente, misturei aqui a manteiga agora vou colocar o ovo e continua aqui ó com o fuê aqui batendo mais ou menos aqui uns 2 minutinhos se não tiver o fuê pode bater isso aqui com o garfo ou com a colher passado o tempo aí gente, uns 2 minutinhos agora vou colocar aqui ó o tequinho de sal, é um trisquinho de nada isso aqui só para realçar o açúcar aqui agora ó eu vou pegar e vou jogar aqui dentro da minha mistura de tapioca que já está hidratada aqui agora ó eu vou ajeitando aqui ó com a colher fica melhor para misturar isso aqui ó ou uma colher de pau pequena como vocês assim como vocês se adaptar melhor aí na casa de vocês esse bolinho gente, ele não pega fermento é uma coisinha rústica para a gente tomar aquele lanche maravilhoso aqui agora gente, eu vou colocar o coco ralado aqui eu estou usando o coco fruta mesmo eu quebrei o coco, descasquei e ralei eu mesmo prefiro ralar porque fica bem limpinho do jeito que vocês estão vendo aqui ó e vai ficando essa beleza que vocês estão vendo aqui gente, se vocês for colocar aquele coco desidratado seco não vai ficar legal porque aí até ele hidratar aqui essa quantidade de líquido não vai ser o suficiente eu estou colocando o fruta fresco agora vamos lá para o fogão para dar continuidade aqui ao nosso bolo sim gente, já untei aqui a minha frigideira com manteiga o fogo é bem baixinho aí aqui agora ó olha o ponto da massa fica maravilhoso já saiu aqueles grumos de tapioca que ficou grudado todinho fica assim ó aqui agora eu vou colocar a massa aqui na frigideira e vou espalhar aqui espalho tudo aqui direitinho aliso aqui ó para não ficar para ficar o bolo bem bonitinho e vou sempre ajeitando aqui dos ladinhos aqui ó e aqui gente eu vou tampar aqui sempre eu gosto de juntar também a tampa levemente para que não crie para que ela não grude em cima ainda ajeita aqui ó para afinar mais um pouco aí agora sim tampa aqui vou aguardar aquela aça de um lado para depois virar ó gente já está no ponto de virar ainda está todo molinho aqui ó mas já começou a corar aqui ó tem mais ou menos quatro minutinhos aqui se você sentir que ele está levantando aqui ó só é vir com um palito e dar um furo aqui agora vamos aqui tentar virar o nosso bolo eu prefiro gente virar num prato olha como já está e depois voltar para cá novamente tá vendo mesmo que suja aqui o prato um pouquinho não tem problema aqui agora eu vou tampar e pode até ajeitar e aguardar aquele aço do outro lado gente já está aqui no ponto olha que beleza que fica vem um palitinho ó espeto ele vai sair assim úmido mas porém não está mais com aquela arco de cru já verifiquei aqui também é só suspender ele está assadinho do outro lado aí eu quero no prato de lá mas eu vou virar primeiro aqui apago o fogo vou virar aqui porque eu quero a outra parte para cima para vocês verem que de fato ele é a sua olha que beleza agora eu vou partir aqui um pedaço para vocês verem é uma opção gente para quem não pode comer farinha de trigo é maravilhoso ele é grudentinho assim mesmo que beleza que está saindo fumaça ainda se vocês gostaram gente desse bolo de tapioca feito na frigideira sem farinha de trigo se inscreva aqui no canal deixa o gostei aqui embaixo siga a gente no nosso instagram e compartilhe meus agradecimentos a cada um de vocês Gabriel e Felipe agora vai experimentar tchau pessoal até o próximo vídeo beijo para todos e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto